Vamos acionar o Divino Rufino, aqui no Balanço Geral, vai trazer informação de um bebê que foi resgatado após ser agredido pela própria mãe. Divino, conta pra gente aí. Olores, começou a circular nas redes sociais um vídeo dessa mãe esganando a própria filha, um bebezinho de dois meses de vida. O que aconteceu com essa mãe? Foi presa e o bebê foi resgatado. Vamos conversar com o Tenente da Costa, do 8º Batalhão, que é responsável ali pelo patrulhamento de Hidrolândia, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, boa tarde. Essa mãe tem apenas 21 anos e veio há poucos meses do Pará pra cá. Boa tarde, Vino. Boa tarde, Olores, a todos os telespectadores. Sim, segurança pública é sim um dever do Estado, entretanto, direito e responsabilidade de todos. E foi através de mídias, da própria população em si, que conseguiu nos chegar a essa informação aonde uma mãe de apenas 21 anos de idade estava esganando a sua filha. E até então, conflito de quê? De tentar voltar a um relacionamento, que até então não deu certo e, posteriormente, iria também tentar contra a sua própria vida. Só pra gente entender melhor, ela veio do Pará grávida, ela teve a bebezinha aqui e o namorado dela foi embora. Esse relacionamento chegou ao fim. Aqui em Goiânia, ela arrumou um outro namorado. E aí, esse outro namorado também colocou fim ao relacionamento. E ela teria gravado, então, ela praticando essa agressão contra a própria filha pra tentar convencer o namorado dela a voltar pra ela. É isso? Era uma ameaça. Ou você volta pra mim, ou eu vou matar a criança e vou cometer suicídio na sequência. É isso, Tenente? Exatamente. Essa moça, ela veio de Palestina, Palestina do Pará, né? A do estado do Pará. E a mesma está aqui há três meses na cidade de Dolândia e fixou a residência aqui no Garavelo Sul. Esse relacionamento anterior havia se acabado. Entretanto, tratou-se um novo relacionamento. E, diante desse relacionamento que não estava dando certo, ela postou ontem, diante das mídias sociais, tratando contra sua filha esganaduras e colocando em xeque o seu ex-namorado. Que, se caso mesmo não voltasse, ela iria tirar a vida da sua filha e a sua própria vida, né? Uma situação horrenda. Quando vocês chegaram na residência, como que ela estava? Como que a criança estava? Qual que foi o cenário encontrado? Sim, após diligência da nossa segunda sessão e equipes de área, aconteceu da seguinte forma. Conseguimos identificar o local onde estava a mesma e, posteriormente, fazer a qualificação. Ao entrarmos na residência, a mesma estava dormindo numa beleza juntamente com a sua filha. Entretanto, diante de todo aquele pesadelo, retiramos a filha, fizemos contato com o conselho tutelar, onde a conselheira, por nome de Sueli, ficou sob a guarda daquela criança. Posteriormente, a mesma foi direcionada ao hospital para fazer, juntamente, ao estudo médico legal, tratar as atividades pertinentes ao caso. Esse bebezinho, tenente, tinha sinais visíveis de agressão? Sim, sim. Foi verificado diante de um documento probatório, certo? Tanto que a conselheira ficou provisoriamente diante da guarda daquela criança. A cidadã, com apenas 21 anos de idade, foi direcionada à polícia judiciária na cidade de Droândia, tipificada no artigo 136, e vai responder por maus tratos. O que que essa... pode chamar de menina, né? 21 anos de idade. O que que essa mãe disse no momento que ela foi presa para as equipes policiais? Na verdade, a polícia militar não trata o juiz de valor, né? Mas percebe-se, né? Um caso totalmente atípico, e percebemos, sim, que a... precisa, né? Do CRAS estar envolvido, e o próprio envolvimento junto a um serviço de psicologia, né? Porque ela estava totalmente transtornada, e se a polícia militar não se faz presente naquele momento, pode ser que não naquele dia, mas, posteriormente, ela iria, sim, tirar a vida daquela criança, e a vida de si mesma. Nesse caso, Tenente, o envolvimento da população foi muito importante, porque vocês chegaram até essa residência através de uma denúncia. O vídeo já estava circulando nas redes sociais, mas essa denúncia ajudou as equipes a encontrarem o imóvel. É muito importante vizinhos, familiares, participarem junto com a polícia da segurança pública, né? Fornecendo informações, fazendo denúncias, comunicando crimes sempre que tiverem alguma suspeita, alguma prova de que eles estão acontecendo. Sim, sim, como tratamos no início aí. Segurança pública é, sim, o dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos. E se essas informações não são direcionadas à polícia militar, ou estivessem correndo junto à rede, dificilmente a gente logaria em fazer a identificação, qualificação e fazer a prisão. Hoje, pode ser que não estaríamos aqui tratando uma situação de estar salvando vidas, e sim um direcionamento de uma forma negativa, do homicídio, de um crime de infanticídio, e quer que seja também um crime de suicídio. O senhor tem informações de como essa bebezinha está no dia de hoje? Ela ficou sob os cuidados da conselheira tutelar, né? Ela ia tentar fazer contato com os familiares. Sim, sim. A conselheira tutelar da cidade de Hidrolândia, por nome de Sueli, né? Está tratando todo aquele caso, e está diante aos cuidados daquela criança, e posteriormente, né? Sendo identificado algum familiar, será tratado e direcionado a guarda a esse familiar. Vocês tiveram informações se essa criança está bem, se ela passa bem? Ela passou por atendimento médico, né? Sim, foi feito atendimento. A criança está em perfeitas condições, né? Lógico, né? Entre aspas. Mas, diante aos cuidados da conselheira, eu creio que vai estar em boas mãos. Excelente. A polícia militar está preparada para lidar com qualquer tipo de situação. Vocês veem todo tipo de situação, todos os dias, vários crimes diferentes, várias modalidades. Só que a gente assistindo o vídeo, a mãe esganando o bebezinho de dois meses de vida. Dá muita angústia, dá muita raiva de ver um vídeo como aquele. Sim, sim. Hoje nós tratamos um curso de formação de quase um ano. Um ano dentro de uma academia de polícia ímpar dentro do nosso país. E, a todo momento, estamos sendo preparados para poder tratar todas as demais situações. É, de fato, uma situação horrenta, mas nós, policiais, como foi tratado, né? Como bem disse, né? Estamos sempre avante. Estamos sempre prontos para toda e qualquer missão. Tenente da Costa, do 8º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pelas informações. E eu volto com você. Olha aí, obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação. Olha que ponto, né? As crianças, a mulher estava grávida de um, veio para cá, aí arrumou outro, não quis, aí para tentar convencer o primeiro. Ela gravava vídeo maltratando a criança para tentar convencer o ex a voltar para ela. Olha que ponto chega, né? Um bebezinho no meio de uma família desequilibrada, no mínimo, né? No mínimo, desequilibrada, para a gente não falar outras coisas aí, né? Que triste a gente ver uma história como essa. Mas parabéns aí aos policiais por terem conseguido e salvar, na verdade, esse bebezinho dessa mulher que não tem a mínima condição de cuidar da criança.